Hoje eu tô bem, já passei muito sufoco na antiga Mas hoje ficou tudo bem, cada dia eu tô subindo lá pra cima Esse mundo é louco, ela fala que te ama E taca o foda-se no jogo Bito com a ideia errada, ela acha que eu sou bobo Tu que quis perder, tu não deu valor Falou que o culpado foi eu, beijo seu amor Bye bye, fica com esse maluco aí Se envolve, se perde, perde teu tempo aí Ou será que foi eu que perdi a porra do meu tempo? Mas pra ser sincero, eu adorei cada momento Teu erro é achar e focalizar nos erros da vida Ok, cês querem pensar E analisar as coisas boas da vida Ok, o melhor da vida é amar alguém Se relacionar, se entregar, faz bem Yeah, yeah, yeah Pensei em crescer e sonhar Yeah, nada é impossível Ver uma linda família e os filhos pra criar Nada junto é incrível Só quero paz E assim olhar pra trás Escrever uma nova história Escrever o que vivo agora Yeah, só quero paz E assim olhar pra trás Escrever uma nova história Escrever o que vivo agora Hey, o luck Hoje eu tô bem Zero pra sentimento Atrás de 100 Aproveitando cada momento Tô vivendo tão bem Construindo os meus bens As que negaram que é contar minha nota de 100 Meu coração é de 1, não dá pra eu negar Mas ela é confusa, é difícil de lutar Tô vivendo as aventuras pra tentar disfarçar Mostrar que esqueci, mas não consigo negar Vários momentos passando na minha cabeça Lembro da gente curtindo a noite inteira Tô deitada na minha cama, dizendo que me ama Olhando nos meus olhos, ela é a primeira dama Eu te fazendo carinho, te encheram de beijos Te pegava firme do jeito que cê ama Eu falando que te amo, te contando os meus planos Cê contaram seus também Pá dentro do isso agora Pá dentro do isso agora Pá dentro do isso agora So crazy Pá dentro do isso agora Pá dentro do isso agora Pá dentro do isso agora